Galera, esses são os taxistas do Shopping Total, esse é o Fabrício, aliás, o Gilson, o Leandro, esse é o Fabrício, gente boa, e eu sou o Sérgio, nós somos os taxistas aqui do Shopping Total, aí ó, esse é o Põe de Táxi, esse aqui 3049, essa aqui é a Rua Elisa Witteke, esses aqui são os taxistas, Leandro, Gilson, olha o estilo do Gilson, olha o estilo do sexista aqui, top, olha aqui, top, nós somos o sexista do Shopping Total, aqui dentro do Shopping Total, esse é o Shopping Total, tem essa saída, que dá de frente com o nosso ponto aqui, esse é o ponto da Elisa, nós temos aqui o táxi, na Rua Elisa Witteke, tá vendo? É isso aí galera, essa é a Rua Elisa, e esse é o Mois aqui, o Mois Taxista do Shopping Total. Ô, é isso aí galera.